Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo Vamos falar aí de Flamengo 1, Palmeiras 1, jogaço aí, jogo além das expectativas A gente achou que fosse um jogo mais mordo, mas não, foi bom, foi pro jogo, né? Palmeiras tentou jogar Mas antes eu quero falar pra você que esse vídeo é um patrocínio da Superfácil Jogos, tá? A Superfácil Jogos é a maior plataforma de jogos de loterias online Quando você acessa o link aí do comentário e da descrição do vídeo Você encontra combinações que potencializam a sua chance de ganhar, né? Porque tem várias combinações ali, eles fecham o jogo ali pra você, tá? Então, ó, chegou a hora de você virar a chave da sua vida E a sorte está na palma da sua mão, vem pra Superfácil Jogos, tá? A Superfácil também agora recebe mais um reforço de peso, tá? Que é o selecionado Master de Futebol do Brasil, né? Faça parte dessa campanha, revertida em prol dessa seleção, cara De craques ali, e concorra aos prêmios milionários das loterias da Caixa, cara Superfácil Jogos, a maior plataforma de jogos oficiais, tá? Quando você clica lá no banner do selecionado de Master Parte da grana de lucro vai pra esse pessoal, né? Pra selecionado de Master do Brasil, beleza? Vamos que vamos, então, vamos pro vídeo aí Então, rapaziada, é... Eu só tô chateado porque o Palmeiras tá deixando, indo pro brasileiro pra derrocada, né, cara? A gente quase foi passado pelo São Paulo, aliás, o São Paulo tá junto com o Palmeiras e tal E a gente já fala sobre isso, mas o jogo em si, hoje Flamengo 1, Palmeiras 1, foi um jogo até equilibrado, né? Poderia qualquer um dos dois times ter vencido E mostra que o Palmeiras tem, sim, um bom elenco Que pode brigar de frente a frente com o Flamengo, né? Não precisava ter feito aquele jogo covarde Que fez o primeiro jogo da Copa do Brasil lá no Maracanã, né, cara? Talvez se tivéssemos essa mesma postura que a gente teve hoje O Palmeiras poderia estar classificado na Copa do Brasil, né? Mas já passou, infelizmente não é isso, né? Temos que virar a chave Temos que focar agora na Libertadores também, além do brasileiro Não podemos descolar o brasileiro Porque daqui a pouco, cara, você não consegue ganhar Libertadores Você fica atrás lá no brasileiro Você não classifica pra Libertadores do ano que vem Imagina o desastre que seria isso Palmeiras fora da Libertadores de 2025, cara? Não pode, né, cara? Não pode, né? Lembrando que o Palmeiras tem que, né, fazer o seu time aí Pra enfrentar aí o Super Mundial, né, cara? Assim como o Flamengo também vai estar, cara Sei que hoje o jogo foi um jogo equilibrado No primeiro tempo, principalmente, foi muito bem O Palmeiras tentando, né, indo pra cima O Flamengo também, eu acho que foi um pouco melhor o Flamengo no primeiro tempo Na virada do jogo aí no segundo tempo O Palmeiras, cara, teve três chances claras que não fez Pro Lázaro, meu Deus do céu, cara Como é que pode, meu? Os caras chutam pro gol primeiro Pra depois ver pra onde foi a bola, né? Inclusive teve um lance no primeiro tempo Que o Arrascaeta recebeu um lançamento do Ayrton Lucas lá, cara E ele partiu pra cima, cara Só que aí, velho, ele chutou, né? Chutou em cima do Everton, né? Aí o próprio Arrascaeta, que eu considero um cracaço, né? Pra mim o melhor jogador em atividade no Brasil hoje Pra mim é o Arrascaeta Aí o cara, velho, ele também não olhou pro gol antes de chutar, cara O único cara que faz isso é o Elis Araújo, né? O Elis Araújo Prova de que teve um lance do Elis Araújo Que ele foi chutar pro gol Ele olhou, só que aí bateu no zagueiro do Palmeiras, né? Foi no Gustavo Gomes, né? Que fechou ele ali Mas por quê? Porque ele tentou tirar, né? E se ele chutasse pra onde ele... Pra onde ele tava olhando De repente, né? Pra onde tava virado o nariz, né? De repente ia em cima do Everton essa bola Podia até chegar no gol Mas como ele tentou tirar Porque ele viu que o Everton tava fechando o canto Ele tentou tirar do lado esquerdo, né? Só que aí tava o... O Gomes fechando ali, né? Menos mal, né? Pelo menos o cara sabe chutar, né? O cara sabe fazer gol, né? Coisa que eu me decepcionei com a Rascaeta nessa aí Mas a Rascaeta é um cracato E acabou fazendo gol ainda Na vitória do Flamengo ali, né? Numa furada do Fabinho, cara Meu Deus do céu Aí pergunta, né? Por que que tirou a Aníbal Moreno E botou o Fabinho, cara? Eu tenho certeza que se fosse o Aníbal Moreno Ele não iria furar aquela lá, cara Tudo bem que tem que rodar o elenco, né? Tem que poupar, tal Talvez ele tá poupando a Aníbal Moreno Mas aí, né? Você vê, né? Pagou caro, né, meu? Pagou caro Pagou caro Fabinho deu a furada lá Não foi bem no jogo Foi o primeiro gol do Flamengo Você vê, né? Como é gol O jogo é detalhe, né, mano? O Flamengo Indo pra cima do Palmeiras O Palmeiras indo pra cima do Flamengo Os dois ali brigando bastante Bastante falta ali no jogo, né, cara? E aí num detalhe Numa furada O Flamengo se aproveitou Com a Rascaeta ali Depois de um cruzamento, né? E o Fabinho deu aquela furada E bateu na mão do Vanderlã ainda O Rascaeta fez o gol ainda E bateu na mão do Vanderlã Se não fosse gol do Rascaeta Eu não ia ser mão do Vanderlã, né? Caso o jogador do Palmeiras Conseguisse tirar lá, né? Se não me engano foi o Gomes Que tentou tirar a bola lá Mas não deu, né? 1x0 o Flamengo Achei que ali tinha acabado tudo Essa é a verdade Aí o Palmeiras fez um monte de alteração E no fim o Palmeiras ainda acabou fazendo gol, né? E uma coisa, cara Uma coisa que me deixa puto, cara Me deixou puto É a anulação daquele gol do Flaco Lopes, né, cara? De novo, né, cara? Impedimento milimétrico, cara Mano, que absurdo aquilo, cara Assim, não é porque é do Palmeiras, não Eu fico puto isso com todos os gols Que são anulados De qualquer time que seja, né? Claro que quando é contra o Palmeiras Você fica aliviado que não foi gol, né? Mas, cara, mas não dá, cara Não vale, mano Os caras tem que ter uma tolerância ali Desse impedimento ridículo, cara De milimétrico Não pode, cara Isso acaba com o futebol Tira a magia Tira o tesão de fazer gol, cara Tira o tesão do torcedor Que é ver gol, cara Aí faz um gol daquele lá No lado Pô, sacanagem, né? E o segundo gol do Palmeiras também, né? O cara queria anular E os caras queriam anular, né? Só que o Rony, né? Não estava impedido E eu comemorei bastante aquele gol, né? Pelo menos nós não saímos perdendo Do jogo, né, cara? Palmeiras 1x1 E aí ainda teve o Murilo expulso ali Só que o Murilo foi expulso O Palmeiras teoricamente ficaria com o Ameno Mas o Vinha Teve uma lesão ali Que ficou em campo Só pra ficar, né? Copo de leite Como diria antigamente, né? Então Então o Flamengo aí Não conseguiu aproveitar Esse um homem a mais Até porque não estava com um homem a mais Mais, né? Porque o Vinha praticamente Era como se não estivesse em campo, né? Estava ali só pra fazer número, né? Em participação não tinha condição nenhuma, né? Você viu o dia que ele estava mancando, né? E preocupação também É a saída do Cebolinha, né? O Cebolinha de novo, né, cara? No começo do jogo Se machucou Complicado, né, cara? E é complicado A gente A gente perde um jogador desse aí É... No futebol brasileiro, né? Deixa de jogar A gente deixa de ver, né? Porque o cara está Lesionado várias vezes, né? Eu sei Eu sou palmeirense Ficaria feliz, né? Ai, que bom que saiu o Cebolinha Mas daí o Antônio Luiz Araújo Que eu acho que Pra mim equivale, tá? Enquanto o Cebolinha Faz bastante jogada Rabisca bastante O Luiz Araújo Ele é bom Pra complementar a jogada, né? É muito bom jogador, né? Vamos lá, né? Tanto é que no primeiro jogo Da Copa do Brasil Lembro o que aconteceu, né? O Cebolinha saiu Do mesmo jeito No começo do primeiro tempo O Luiz Araújo chegou Entrou e fez Fez um gol E deu uma assistência, né? E falando em gol e assistência O Palmeiras na mudança dele Eu tinha cobrado Num vídeo anterior aqui A entrada do Romulo, né? Por que o Romulo não entra e tal? E eu fiquei puto, né? Porque tava o Maurício em campo, né? O Maurício que chegou Agora, né? O Romulo chegou Já no começo do ano Aí o Maurício chegou Também o valor Que o Maurício chegou Absurdo, né? E já tomou praticamente A vez do Romulo, né? Só que o Romulo entrou E fez o quê? Deu aquele passe Pro Rony cabecear Um passe milimétrico Ali pro Rony cabecear, né? E deu o rebote do Rossi E o gol do Luiz, né? O outro que a galera Tava contestando também Por que que não entra, né? Né? Tem o Flaco Tá? Aí bota o Rony A vez de falso nome Tem o Luiz ali Que é o centroavante nato Jogador Muito bom jogador Dezoito anos, né? Já entrou com estrela Já fez o gol no primeiro jogo Mais uma estrela palmeirense aí Mais uma joia Que se desponta, né, cara? Então Vamos torcer pra ele continue Nessa vibe aí, né? Essa vibe Os números do jogo, né? Então Palmeiras aqui de novo, né? Rômulo toda vez que entra Ele faz alguma coisa, cara Eu não entendo Que montanha que tem Com o Abel Que é aquele Que ele escale, pô Que é sacanagem, né, cara? Põe o moleque pra jogar, cara Põe o cara pra jogar, pô Vamos lá Vamos ver Nas estatísticas do jogo aqui, ó Chutes a gol, né? Finalizações 11 do Flamengo 9 do Palmeiras E olha só Como Olha a qualidade do jogo hoje, cara 11 finalizações do Flamengo Com 7 no gol O Everton fazendo Várias defesas ali, cara Muito boas defesas do Everton hoje Salvou o Palmeiras Em vários lances ali Assim como O Palmeiras que acertou 9, né? Chutou 9 vezes no gol Acertou 7 também, né? Então, quer dizer O Rossi também Teve que trabalhar, né? Então Tanto o Everton Quanto o Rossi Trabalharam muito hoje Os dois goleiros, né? Num jogo Que foi parelho ali, né? 52% de posse de bola Para o Flamengo E 48% para o Palmeiras Lembrando que no primeiro tempo Estava 6 a 6 Estava 50 a 50 Em vários momentos ali Então foi até equilibrado Isso aí também, né? Número de passes Também equilibrados Olha só 385 do Flamengo E 371 do Palmeiras E aí A precisão de passes Também foi equilibrada, né? Os dois erraram bastante 78% do Flamengo E 80% do Palmeiras Os dois abaixo da média aí Na precisão de passes O Flamengo fez 15 faltas O Palmeiras fez um pouco mais 21% Amarelos 2% do Flamengo E 1% do Flamengo Desculpa E 2% do Palmeiras Aí vermelho O Murilo ali no final Teve que fazer aquela falta ali Na Na Em cima do Luiz Araújo O Luiz Araújo estava escapando Se ele escapasse ali Era gol, velho E aí Um vermelho para o Murilo, né? Impedimento 1% do Flamengo E 2% do Palmeiras Inclusive um impedimento Era gol do Palmeiras, né? Aquele impedimento milimétrico Que eu acho um absurdo Na regra do futebol Devia mudar isso aí Tá? E 4 escanteios para o Flamengo E 2% para o Palmeiras O Palmeiras só com 2 escanteios Aí com esse resultado Você vê, né? Botafogo Que perdeu para o Juventude Provavelmente devia estar Com o time em reserva Porque vai enfrentar o Palmeiras aí Acho que na quarta, né? Então Botafogo 43 pontos O Fortaleza É o vice-líder do campeonato Com 42 pontos, hein? Olha só E tem o mesmo número de jogos Que o Flamengo, hein? Fortaleza E passou o Flamengo, cara Que coisa, velho Tá indo muito bem Fortaleza nesse campeonato, hein? O Flamengo O terceiro Com 21 jogos E 41 pontos, né? Lembrando O Fortaleza Tem 42 pontos Com 21 jogos também, né? E o Botafogo Já tem um jogo a mais Com 43 Ou seja Tanto Fortaleza Quanto o Flamengo Pode passar o Botafogo, né? O Flamengo Pode ir Atualizando as partidas Se ganhar Vai a 44 pontos E o Fortaleza vai a 45 E o Botafogo a 43 Aí o Palmeira, né? Com 22 jogos Tá lá atrás, né? 38 pontos Meu Deus do céu Palmeiras do céu Tá ficando difícil, hein? Já tá 5 pontos atrás Do Botafogo Pode ficar Olha aí 4 pontos atrás do Fortaleza Pode ficar 7 atrás do Fortaleza Que seria o líder E 6 atrás do Flamengo Que seria o vice-líder, tá? Complicado Aí o São Paulo Já tá encostado no Palmeiras Com 22 jogos também 38 pontos Olha o perigo Olha o perigo Cruzeiro 36 pontos Com 21 jogos Ou seja, o Cruzeiro Pode passar o Palmeiras ainda Também se concluir Seu jogo e ganhar, né? E aí vai aí Pra ser Iria aí Pra 39 pontos 1 a mais do Palmeiras Então O Bahia é o sétimo Com 35 E o Atlético Mineiro Com 29 pontos Tem 20 jogos, né? Dois jogos a menos aí Mas aí não chega também 29, né? Chega perto Mas não chega Cara, e lá na zona Do rebaixamento Ainda não acabou a rodada, né? Ainda temos o Corinthians Com 21 pontos Que empatou heroicamente aí Né? Com o Red Bull Bragantino No final Ali com o gol do Thales Magno, né? Tá? O Corinthians com muita força Ali em casa, né? Mas precisa aproveitar mais Porque senão pode rebaixar Já tá em décimo sétimo O Fluminense em décimo oitavo Com 20 O Cuiabá Com 19 pontos Com 19 Com 17 pontos E aí o Atlético Mineiro Com 12, né? O Atlético Mineiro Não sei se escapa mais não, né? Os outros Tudo tem chance de escapar ainda, tá? Todos tem chance de escapar ainda, né? Vamos lá A escalação hoje A gente esperava aí Uma escalação mais conservadora, né? Talvez uma escalação do Palmeiras Principalmente Com mais reserva Mas foi até uma escalação boa, assim, né? Melhor do que eu esperava, tá? O Everton, Murilo, Gustavo Gomes e Vitor Reis São os três titulares Os quatro titulares aí Aí você vem com Vanderlan, Richard Rios Moreno e Giai Talvez o Giai Eu acho que o Giai tá se firmando muito Jogou muita bola o Giai, hein? Gostei demais de ver o Giai Tomando iniciativas Liderança em campo esse moleque, cara Por isso que ele era capitão Da seleção da Argentina Sub-20, né? Ele é, né? Liderança esse moleque Esse moleque vai ser um dos capitães do Palmeiras No futuro aí, hein? E aí O Lázaro Que pra mim Cara, o Abel adora ele, né? Mas Tá mal Mas ele jogou bem no segundo tempo Daí o Abel sacou ele Provavelmente pra 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 preservar, né? Aí o Maurício Que pra mim não entrou tão bem No segundo tempo tava melhor E o Flaco Lopes, né? Que pra mim jogou muito bem O Flaco Lopes hoje, né? E ele com os pés, né? Jogou com os pés, né? E sempre fazendo os gols de cabeça dele Mas Impedimento, né? Flamengo com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas Pulgar De La Cruz Gerson Arrascaeta Everton Cebolinha E Pedro Foi esse time que entrou Pedro hoje eu acho que não foi muito bem Arrascaeta como sempre Jogando muita bola ainda Fazendo gol, né? O Gerson Jogando muito Gerson Melhorou demais o futebol dele, né? Desde que ele voltou pro Flamengo Acho que Ele tá no melhor momento agora Né? Marcando Atacando Armando jogada Muito bom jogador Ótimo, né? Pulgar tá na média dele Normal De La Cruz também Não tem nem o que falar, né? Joga muito, né? Tá em todos os lados do campo Muito bom Aí O Rossi Jogou bem hoje Porque pegou várias bolas do Palmeiras ali Né? O Wesley Na minha opinião Muito bom jogador Agressivo Na frente A galera provoca muito dele Mas ele segurou bem o Giai ali Né? O Giai não Quer dizer O Vanderlã, né? Ele fez um Um bom embate com o Vanderlã ali, cara E foi bem o Vanderlã Que é um É visto aí como um bom lateral esquerdo, né? É que hoje Ele não tem tanto na lateral Então qualquer um é bom, né? Mas O Giai do Palmeiras jogou muito, tá? E o Wesley, na minha opinião É muito bom jogador Muita personalidade No meio desse elenco Estrelado do Flamengo aí Fabrício Bruno na dele Léo Pereira jogando bem também Ayrton Lucas muito bom Bom, bom pra atacar Né? Bom jogador, né? Né? Então assim O jogo hoje foi até equilibrado Né? Menos mal, né? Porque a gente tava tão nervoso Com a postura do Palmeiras No primeiro jogo Que era foda de aguentar, né? Aí depois entraram no segundo tempo Léo Ortiz Luiz Araújo Matias Vinha Alan Gabriel Barbosa O Gabigol entrou mais uma vez Não fez nada, né? Que fase do Gabigol, né? Cara Meu Deus do céu, né? Não vai achar o futebol dele mais O que que acontece, cara? Pelo amor de Deus, né? E no Palmeiras entrou no segundo tempo O Rony Que mudou o jogo O Rômulo Que mudou o jogo, né? Conseguiram segurar Giram achar esse gol Pro Palmeiras aí O Rafael Veiga Entrou normal Não foi muito bem Fabinho entrou E deu a furada Que saiu o gol do Flamengo E o Luiz Que entrou Que ajudou também Mudar o jogo E fez o gol, né? No complemento aí No rebote do Do Ross, né? Então O Rony O Rômulo E o Luiz Entraram E conseguiram empatar Esse jogo pro Palmeiras Aí Top de bola, né, cara? Então é isso, né? O Flamengo aí Tá na briga ainda Pelo Brasileirão, né? Se olhar a classificação É o terceiro Com 41 pontos Mas tá ali No topo da tabela Poderia sim Ter vencido o Palmeiras hoje Mas o Palmeiras hoje Não foi covarde, né? O Palmeiras hoje Mostrou que é time grande Mostrou que é time Que pode jogar bola Pode jogar de gol De gol pra gol Pro Flamengo, né? Então Mas o Flamengo Com esse Com esse Elenco estrelado dele Sabe que tem Bastante condições De ser campeão brasileiro Tem bastante condições De ser Campeão da Copa do Brasil E ainda da Libertadores, né? A gente vai torcer Que não, né? Eu torço Que no Palmeiras Pelo menos a Libertadores A gente ganha ali, cara Mas vamos ver Agora Próximo jogo Libertadores, né? E até lá então, hein? Obrigado Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo